Oi, amadinhos! Tudo bom com vocês, gente? Espero que se ensine mais um dia aqui no canal, gente. E hoje venho comigo pra vocês, contando um pouquinho do meu relato, do meu parto, agora do Azaf. E quero contar pra vocês como que foi, como que está sendo. Então, se você quer acompanhar, também clicando no gostei, se inscreve aqui no canal, ative o sininho pra crer a minha notificação, me segue no Instagram que tá passando aqui também na tela, tá bom? E é isso, gente. Então, te convido a se inscrever aqui, gente, se você tá chegando através desse vídeo, tá bom? Vem fazer parte da nossa família, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Alguma mãezinha que tá aí no processo, aguardando pra chegada do seu bebê, que possa ver esse relato de parto e ter um pouquinho de noção pra deixar as mãezinhas de primeira viagem, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Vamos lá, gente. Por onde eu vou começar? Quem vem acompanhando aí minha gestação do Azaf, viu também lá no Instagram falando, e veio por aqui também, eu comentando que nos últimos alterações, gente, Azaf parecia que era um bebezão muito grande, entendeu? Muito grande. E já estava no processo pro médico ver o tamanho dele e tudo, pra gente decidir se realmente teríamos o parto normal que eu queria ou se a gente ia ter que ir pra cesárea. Enfim, aí eu fui pra consulta de 37 semanas e meia, mas 37? Não, eu já estava de 38. Eu fui pra minha consulta, eu já estava de 38 semanas, levei o meu ultrassom, o último que eu fiz pra ver o tamanho do Azaf, e aí o médico me perguntou, falou pra mim que pelo fêmur, né, que é o ossinho na perna, ele parecia ser um bebê bem grande. E aí também, pelo tamanho da minha barriga, que estava muito grande, e também ele me perguntou se eu já estava sentindo contrações de treinamento, se eu já estava sentindo o corpo já segulando pra um parto, e não, gente, eu já estava sentindo nada. A única coisa que eu sentia de verdade com 38 semanas era quando ele se mexia bastante por conta do peso, ele fazia umas pressões, e eu sentia muita pressão pélvica. Mas fora isso, gente, não sentia contrações de treinamento, não sentia, gente. Então, o médico falou pra mim, bom, isso é estranho. E da gestação do Lucas, gente, eu fui pra maternidade no dia que era pro Lucas nascer, que é a DPP, né, a data prevista do parto do Lucas era dia 9 de janeiro, e eu fui dia 9 de janeiro pro hospital maternidade, porque eu não estava sentindo nada, gente, então eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas de primeira viagem eu não estava sentindo nada. Então, eu falei essa história pro meu médico também, falei, ó, na minha primeira gestação eu fui pra maternidade com 40, achando que eu estava de 40 semanas, mas tinha um errado a contar, e eu já estava de 41 e 2 dias, mais ou menos, ou seja, meu bebê já tinha passado um pouco do tempo, e eu não estava sentindo nada, não tinha dilatado nada. E aí o médico foi, fez o... Agora o médico, na consulta do Azaf, foi, aproveitou, fez o toque também, viu que eu só tinha dilatado um centímetro. Então, gente, o que a gente entendeu? Ajuntou o útil ao que... Ataf, não vou falar útil ao agradável, né, Mas, ele viu que o Azaf podia ser um bebezão grande, e eu tinha esse histórico, gente, de meu corpo não dilatar, gente, não se preparar pro parto. Tanto que depois que eu fui na maternidade do Lucas, eles tiveram que começar a induzir, e depois de quase 12 horas, meu corpo foi começar, depois de tanto remédio, de tanto soro, foi começar a dilatar de verdade. Então, como baseado nesse histórico, o meu médico foi e falou pra mim, vamos pra cesárea? E eu falei assim, doutor, já tenho experiência de cesárea, então, se o senhor falar pra mim que é o melhor, vamos pra cesárea. E aí que foi a pergunta, assim, gente, aí a gente marcou a cesárea, eu passei em consulta com ele dia 18 de... dia 18 de julho, e aí ele já marcou minha cesariana pro dia 22 de julho, e aí a gente foi pra cesárea, e foi ele mesmo que fez o meu parto, o meu médico que me acompanhou em todo o meu pré-natal. Então, isso foi muito especial, porque você fica segura, porque é o médico que te acompanhou, sabe seu histórico, sabe tudo. Então, ele que me operou, ele que fez o meu parto, foi um parto maravilhoso. Não sei, gente, dizer... Não quero comparar, assim, porque tem muitos partos, né, pelo SUS, que é maravilhoso, que não é questão de SUS e nem de convênio, mas é questão da equipe médica, né? Quando a gente fala de medicina por amor, tem que ser por amor mesmo e fazer com carinho. E toda a experiência ruim que eu tive no parto do Lucas, Deus fez tudo novo, e eu tive uma cesárea do Lucas, tive uma cesárea agora do Azaf, e eu creio que tudo estava debaixo do propósito de Deus, porque o Azaf não nasceu um bebê grande, Azaf nasceu com 3,2 kg, e 47 cm, então um bebê que tranquilamente daria pra fazer um parto normal, porém, gente, Deus sabe de tudo, então eu não questiono a Deus em nada, Deus sabe melhor. E eu tenho certeza que uma dessas coisas foi me mostrar que Ele poderia me honrar no mesmo processo que eu tive lá atrás, 5 anos atrás, que eu fui muito judiada, os dias que eu passei ali naquela maternidade, no meu pós-parto, pelo SUS, o Senhor me fez ser abençoada nessa nova fase, nessa nova gestação, com um parto de cesárea, pelo convênio, e foi gente maravilhosa, eu ganhei ele no Cristóvão da Gama, na maternidade hospital, Cristóvão da Gama em Santo André, e penso num hospital maravilhoso, uma equipe maravilhosa, eu me senti uma princesa, gente, do começo ao fim. Cuidado comigo, cuidado com meu esposo, sabe, cuidado com meu bebê, pra vocês terem uma noção, pra vocês terem uma noção, toda vez que, eu achei isso incrível, toda vez que meu esposo precisava sair do quarto, pra levar o WhatsApp, pra fazer algum exame, vinha o segurança junto, mesmo que é o pai que tá junto, não pode, sempre tem uma escolta de segurança, na hora de sair da maternidade também, pra não ter o risco de, né gente, de sequestro de bebê, de trocar em bebês, enfim gente, foi maravilhoso aquele hospital, maravilhoso, começou o fim, e aí eu operei gente, fiz a cesariana, deu tudo certo, minha pressão tava maravilhosa, tudo cooperou para o bem, eu falo que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, e esse foi o meu momento, de Deus me honrar, porque a glória da segunda casa, foi maior do que a primeira, não que Deus não esteve comigo, lá cinco anos atrás, naquela maternidade, eu tenho muitos traumas, tanto que, eu pensava muito bem, antes de um dia, querer ser mãe de novo, porque eu sofri naquele lugar, sem meu esposo, porque a companhia a gente não podia ficar, e, tendo que ganhar meu filho, é anestesiada, com muita dor, e eu tive que, chegaram a falar para mim, é, se vira, nunca brincou de boneca, se vira, e, eu tenho muitos assim, sentimentos daquela época, de muita angústia, e dessa vez, foi maravilhoso, gente, foi incrível, e aí foi, me prepararam, tudo certinho, me levaram para a sala de cirurgia, minha cirurgia foi muito rápida, a gente começou, a gente já subiu para a sala, às 5 horas da tarde, quando foi 5 e 40, mais ou menos, já estava finalizando, já estava, né, nos, finalmente, ali da cirurgia, o Azaf nasceu, às 5 e 53 da tarde, então, foi uma cirurgia muito rápida, muito maravilhosa, a equipe da anestesia, que vieram, eu tive uma entrevista, com a anestesista, antes de vir, isso eu não tive, da primeira vez, só vieram e me deram anestesia, nem saber se eu tinha cirurgias, não perguntaram nada, e dessa vez, foi toda uma entrevista, antes, veio uma médica, maravilhosa, anestesista, gente, eu nem senti, nem senti a haque, nem senti, gente, pensei numa tranquilidade, num ambiente maravilhoso, um médico maravilhoso, a minha cirurgia, gente, foi incrível, eu, é, eu só subi para o quarto, quando, é, a anestesia já estava, começando, a já fazer, sair, né, do corpo, não me deixaram tomar banho, antes que totalmente, ah, eu tomei banho só de madrugada, antes que totalmente estivessem bem, é, deixaram meu bebê o tempo todo comigo, o primeiro banho das árvores, foi eles que deram, as enfermeiras que deram, e do Lucas, eu tive que me virar, gente, descer da maca com sonda, descer da maca, cheio de dor, cheio de pão, você que banha, você vai ver, mamãezinha, e eu, como que eu vou banhar, não tô sentindo direito minhas pernas, ainda tá doendo, e foi, foi Deus comigo, ali naquele lugar, e dessa vez, foi maravilhoso, gente, é, depois que a anestesia passou, eu achei que ia sentir uma dor horrorosa, e igual da primeira vez, e gente, eu não senti dor, assim, dor igual da primeira vez, não, é, aí eu tava tomando medicamento, também pra dor, é, pra, como a, a barriga ficou bem encheada, eles me davam, é, suco, me, é, pra eliminar os gases, chazinho, e, e gente, uma equipe maravilhosa, maravilhosa, super tensiosa, os médicos, as enfermeiras, indo no quarto, de hora, de, horas em horas, intervalos em intervalos, pra ver como é que tava, se o bebê tava bem, se ele tava mamando bem, se tava tudo certo, você encontra a gente com o quarto maravilhoso, ficamos no quarto, só nós, eu, minha esposa, o Azaf, então essa privacidade foi incrível, porque da outra vez eu dividi, da, da, do parto do Lucas, eu dividi o quarto com mais três, três mamãezinhas, então querendo ou não, tira um pouco da nossa privacidade, querendo ou não também, é, quando tem visita no outro dia, a gente fica recebendo a visita do outro junto com a gente, e é meio confuso, e esse não, gente, foi muito especial, muito especial mesmo, e aí gente, minha cirurgia, beleza, fiz a cirurgia, tiraram a sonda, super tranquilo, gente, eu lembro que do Lucas, quando vieram tirar a minha sonda, a enfermeira puxou de um jeito, gente, eu achei que ela arranca tudo aqui, aqui embaixo, junto com a sonda, e essa, na hora que ela falou, eu vim, mas ia me tirar a sua sonda, eu já fiz assim, ai, eu tô fazendo medo, gente, eu não senti nada, e a minha cirurgia, gente, não teve pontos, igual do Lucas, é, eu vou passar ainda com o médico, tô gravando esse vídeo pra vocês, na quarta, na quinta, eu vou passar com o médico, esse vídeo pra vocês terem, na quinta agora, mas eu vou passar com o médico, pra, é, entender melhor, ele vai dar, vai olhar o meu pós cirúrgico, mas, eu cuidando em casa, secando, gente, nem parece que eu fiz uma cirurgia, eu acredito que foi, ou pontos, é, colocou pontos internos, e por fora, fez aquele esquema de colagem, sabe, é, mas não tive pontos, igual do Lucas, do Lucas, gente, parece que, a pior costureira, desse universo, me costurou, porque ficou um monte de dobra de pele, e eu era, eu tava bem gordinha, na época da gravidez do Lucas, ficou umas dobras de pele, que inflamou os pontos, saia a pôr, e a minha cicatrização, da gravidez do Lucas, foi horrível, 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 e essa gente, até no segundo dia, no segundo dia do meu, do meu parto, é, eu já tava conseguindo, andar sozinha, dar umas caminhadas sozinha, o banho que eu tomei, gente, depois de doze horas, depois de doze horas do parto, o banho que eu tomei, gente, pensa, que quem me ajudou, foi uma enfermeira maravilhosa, a enfermeira foi comigo, no banheiro, me ajudou, tentou segurando a minha mão, pra não dar tontura, não dar vertigem, né, que é perigoso, né, depois que você, sai do parto cesárea, tá, essas, né, e tem mulher que tá de esmaio, então é muito perigoso, ir no banheiro sozinha, né, caminhar sozinha, mas ela foi comigo o tempo todo, cuidou de mim, gente, olha, não tenho nem o que dizer, gente, de verdade, Deus fez mais do que eu pensava, imaginava, é, igual falei pra vocês, eu trabalhei, gestante, é, longe da minha casa, fui pra São Paulo, com meu bebê, na barriga, passava mal, às vezes dentro do ônibus, tinha dias que eu sentia medo, sentia angústia de estar longe, muito longe da minha casa, acordava muito cedo, é, retornava muito tarde pra minha casa, foram dias muito dolorosos pra mim, mas Deus me honrou, e eu falei o tempo todo, Senhor, eu vou até o fim, porque eu queria ter essa experiência minha, de ter um parto no convênio, um parto diferente, e eu fui forte, pensando no meu filho, pensando em mim, porque se eu abrisse mão de todos os meus direitos, eu não ia ter mais um convênio médico, e aí eu ia ter que passar, vai sabendo a Deus, pelo quê? Mas, Deus foi bom o tempo todo, o tempo todo, e graças a Deus, gente, minha pressão tá sendo maravilhosa, hoje que eu tô gravando pra vocês, eu tô com nove dias no meu parto, tá super, é, a cicatriz tá super sequinha, graças a Deus, tá cicatrizando bem, ainda tô muito dolorida, lógico, gente, uma cesárea não é brincadeira, a gente tem que ficar realmente os 40 dias, de resguardo, né, não pegar peso, não fazer esforço, e eu tô tendo a ajuda da minha mãe, do meu esposo, meu braço direito, então, minha mãe tem ficado comigo aí, uns 15 dias, ela tá ficando aqui comigo, e tá saindo tudo pra mim, porque ela tem me ajudado nas coisas, né, pesadas, essa semana que eu comecei a lavar uma louça, fazer uma coisinha ali, o que, pra poder não ficar totalmente parada, mas, minha mãe tem que cuidar de mim, e eu creio que essa cicatriz, cicatrização, essa recuperação, quando finalizar aí, os 30, 40 dias, vai ser maravilhoso, lógico que a cesárea tem os pontos internos, que a gente tem que tomar muito cuidado, ainda ficar um bom tempo, né, tomando cuidado, sem pegar, sem fazer esforço, mas, eu creio que já deu tudo certo, tudo certo, tudo certo, e meu bebezinho veio, de 22 de julho, às 5h53 da tarde, é, conheci meu filho, muito feliz, ele trolou, trolou o médico, porque ele não era grandão, um bebê gigante, acredito que pelos ultrassons, ele parecia ser grande, por conta do, dessa medida do ferno dele, que ele tem as pernas compridas, entendeu, mas, Deus fez do jeito que era pra ser feito, Deus fez do jeito que, ele tinha planejado pra mim, e muito mais do que eu sonhei, eu pedi, foi maravilhoso, gente, coloquei umas perguntinhas lá, coloquei uma caixa de perguntas no Instagram, pra vocês falarem pra mim, algumas dúvidas que vocês tinham, não sei se eu falei tudo aqui nesse vídeo, mas eu vou ler, minha amiga Gal, perguntou se Pó César sente muita dor, gente, e sente sim, não vou mentir não, sente sim, porque, né, acabaram de, se abrir, entendeu, sete camadas, você sente sim, gente, principalmente pra andar, parece que vai abrir tudo, bem doloroso, bem doloroso, é, gente, dá risada, falar, e espirrar, sangue, até hoje eu não tô conseguindo nem, nem, espirrar e nem tossir, porque, conforme você espirra, você dá uma pressão, parece que vai abrir, sabe, do impacto, lá embaixo, na cicatriz, é, e no, no dia seguinte do, até no mesmo dia mesmo, do, da minha cirurgia, é, pra falar, eu tava falando num tom bem baixinho, dava pra aumentar muita voz, porque eu sentia aqueles, desconforto, é, daquela pressão, que dava, né, nos movimentos, embaixo, assim, no pé da barriga, é, mas, dói sim, é muito doloroso, é igual fala, né, a gente, o parto cesário, a gente não sente a dor, ali, do, do parto, né, do, da dor de, de dilatar, de colocar a criança pra fora, mas, em compensação, o pós é bem doloroso, e o, o parto normal, não, a gente sofre ali na hora, mas depois a recuperação, mais tranquila, mas, o pós dói, minha irmã perguntou, qual foi a minha reação, bem gozada pela primeira lei, gente, e foi assim, maravilhoso, sabe, eu olhei pra ele, eu olhei pra ele, e falei, meu filho, vencê-los, vencê-los, a gente foi forte, conseguiu chegar até aqui, e hoje eu pudei te recebendo meus braços, primeiro, esse sentimento de vitória, sabe, pegando ele no meu colo, e depois, gente, foi olhar, né, pro rostinho dele, ver com quem ele parece, com quem ele, nasceu mais parecidinho, a Débora falou, foi tranquilo, e foi, gente, foi um parto muito tranquilo, muito mesmo, muito, muito, muito mesmo, meu esposo pôde assistir algumas coisas, né, do parto, pôde ver, tirando o bebê, pôde ver, coisa que ele não viu no primeiro, e, ele tava ali, todo do meu ladinho, segurando na minha mão, teve uma hora que deu um sono, gente, um sono, aí eu falei, a enfermeira, você tá bem? Aí eu falei assim, eu tô com muito sono, e minha boca mole, e ela pode dormir, é que eu coloquei um pouquinho de, dramim no soro, e aí a decida já dá uma moleza aí, dramim, aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não posso dormir não, eu tenho que ver meu filho chegando aqui, e foi só isso, gente, mas o resto foi muito, 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 minha tia, minha tia Jofa, perguntou, se for rápido, e foi rápido assim, gente, foi uma cirurgia muito rápida, muito tranquila, e muito bem feita, vou dizer pra vocês, muito bem feita, profissional maravilhoso, o meu médico obstetra, genoclonista obstetra, e, e ele é muito experiente, e foi muito maravilhoso, é, ter ele comigo ali, naquele momento, é, ali comigo, pra, me ajudando, a ter, a trazer meu filho ao mundo, então, foi maravilhoso, foi muito rápido, incrível, gente, do começo ao fim, eu não tenho o que dizer, gente, não tenho o que dizer, só digo uma coisa pra vocês, ore a Deus, peça com detalhes ao Senhor, a palavra de Deus diz, que a gente erra, porque a gente não sabe pedir, pedimos mal, e, quando eu pensei, quando eu planejei, engravidar de novo, do azar, engravidar de novo, né, eu orei a Deus, e falei pro Senhor, que eu queria, mas eu queria que fosse tudo diferente, eu queria ter um convênio médico, eu queria não estar tão acima do peso, igual o do Lucas, que eu sofri muito, por conta disso, eu queria, ter uma gestação muito saudável, sem problemas, que a do Lucas, eu tive muitos problemas, em questão de pressão alta, e foi tudo que Deus fez, gente, foi tudo que Deus fez, e fez mais ainda, então, ore a Deus, busque a Deus, seja obediente a Deus, a palavra de Deus, viva pra Deus, e pode ter certeza, que do resto, ele cuida, e ele faz muito bem feito, mais do que você, pensa ou imagina, então, se você tá gravidinha, me acompanha, ore a Deus, em todos os dias, na sua gestação, peça pra ele, tudo que você deseja, peça pra ele, não se afastar, de perto de ti, pra que tudo ocorra, bem do começo ao fim, e você consiga, aí, trazer ao mundo, essa benção de Deus, que, filhos são a herança do Senhor, né, e é isso, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, foi maravilhoso, se ficou alguma dúvida, se vocês, é, viram que eu não, não, ficou faltando alguma coisa, deixe aqui nos comentários, que eu respondo a vocês, tá bom? Mas é isso, gente, obrigado por me assistir, obrigado a você que me acompanhou, toda essa gestação, tanto lá no Instagram, quanto aqui, acompanhou a minha história, é, de trabalhar longe, de ter, ser transferida, é, com barrigão, você que me deu, várias palavras de conforto, que me mandava mensagem, não direto, que me mandaram mensagem aqui, nos, nos, nos vídeos, dizendo pra mim, força, Carol, vai passar, vai dar tudo certo, muito obrigado, gente, deu tudo certo, e hoje eu tô vivendo, a melhor fase da minha vida, mãe, de dois, do Lucas e do Azaf, e com a minha família completa, pra glória e vida, não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado, e você vai chegar, não abandone o barco, pois esse seu deserto, vai servir de testemunho, para levantar, alguém, de novo, e vai ressuscitar, os sonhos de alguém, de novo, então creia, que tudo que você tá passando, tem um propósito debaixo do céu, e Deus vai usar isso, como testemunho, pra que você possa, ser um testemunho vivo dele, e que pessoas possam chegar a Deus, através de ti. E é isso, gente, beijo pra vocês, não esquece de deixar aqui no comentário, tá bom? Se vocês querem alguma dúvida, ou um comentário mesmo, um coraçãozinho, ou glória a Deus, que você vibrou comigo, por esse momento, e é isso, gente, beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, fui.